Mas a gente já fez duas leitinhas aí que fizeram um carro E algumas pessoas que estão em casa Então como o sol já chegou, né? Vamos começar a fazer um... acordar o nosso corpo Acordar mais a musculatura Que quando a gente acorda, a gente abre os olhos Mas também tem que abrir a musculatura do corpo Se alongar bastante, né? Então deixa os pés paralelos, largura do quadril Então a gente vai inicialmente fazer a postura da meia lua descendo Deslizando na perna E aí vai jogar o braço lá Adiante, respirando Contrai ambas as coxas E volta devagar Inspira E vai para o outro lado da mesma forma Contrai as duas coxas Sente que os órgãos internos vão pressionando o lateral E volta mais uma vez Agora entrelaça os dedos, dá uma esticada lá para cima Inspira e agora vai subir na ponta do pé Postura da palmeira Postura da palmeira Trabalhar a articulação do tornozelo Contrai coxas Respira bem fundo Trabalha o equilíbrio Contrai múteos, coxa Desce devagar Desce devagar Sobe mais uma vez Sempre a respiração profunda E desce Desce braços devagar também Vai lá atrás das costas Vai entrelaçar as mãos Vai jogar os ombros bem para trás Aqui nós vamos fazer um giro Um lado Para o outro Estica bem o cotovelo E agora para o movimento Nós vamos descer todo o tronco Dobre os joelhos E desce Tronco à frente Joga o braço lá para frente O máximo Respirando profundo Solta a cabeça E vai percebendo o alongamento dos ombros A respiração bem ativa e firme Agora vai estendendo um joelho e outro Alternando com o joelho Estende e outro dobra E aí vai voltar devagar Aí vai soltar os braços Agora nós vamos dar um afastamento bem largo Vai jogar a pelve bem para frente Vai contrair a coxa Dá uma batida lá para ver se está bem contraída a coxa Aí vai deslizar Deslizar Uma meia lua no triângulo Respirando Procura relaxar os ombros Mas estende o braço Aqui eu posso até soltar a mão E volto E vou para o outro lado Relaxa os ombros Mas estende o cotovelo Pode olhar lá para a palma da mão Solta o braço de baixo E volta Agora aqui nós vamos dobrar E aqui nós vamos sentar num banco O pé ele vai um pouquinho para fora E aí nós vamos baixar Até o meio Vai tocar a mão no chão E agora vai empurrar o chão E estender o joelho Para a onda Vai estar em backwards E você mesmo Vai estar no chão Eu vou perante A 곳 E aí Mar-la Tipo Em Dias Bem Em Dias Emž Em Dias Em Dias E aí Agora nós vamos fazer assim, vamos deslocar todo o peso para uma das pernas e ficar na ponta do pé, o calcanhar sobe lá atrás, vai dar uma esticadinha na perna, aqui pode mover o pé para frente e para trás, aí nós vamos agora trocar de lado devagar, desloca para o outro lado, e aí movimenta o pé, estende para trás. Aí volta, dobra os joelhos e sobe, vai tirar o afastamento, agora nós vamos colocar os pés em V e aí nós vamos fazer um equilíbrio, trazendo o pé para frente, respirando, focaliza um ponto imóvel, dá uma balançadinha na perna e troca. Dobra o joelho de base, respira, focaliza um ponto, dá uma balançadinha, apoia os dois pés e agora desce na ponta do pé, se está bem equilibrado pode subir o braço, entrelaça a mão lá em cima, relaxa os ombros, estende os braços, toca um joelho no chão e o outro. Aí continua subindo o quadril, vai colocar agora o peito do pé no chão, vai jogar lá para frente o quadril, vai descer os braços, vai põe a mão lá no calcanhar, vai subir o outro braço, olha lá para a mão lá em cima, projeta a pelve lá para frente, alonga bem a costela, respira, contrai glúteos, abdômen, respira bem fundo e volta. Aí nós vamos montar para o outro lado da mesma forma. Vou jogar o quadril lá para frente, vou estender o corpo lá para cima, olhando lá para a mão em cima, respira fundo e volta. Agora vai sentar entre os calcanhares, aqui vai abrir os braços e vai abraçar, vai alongar bem o ombro, respiração ativada, respira bem fundo, fica lá na posição. e assim vamos lá. Agora lá acima da cabeça, segura o cotovelo e vai descer um pouco para a lateral, vai pegar bem a dorsal, alongando o ombro, vai ativar a escápula, puxa bem o ar, enche bem os pulmões e retorna, estende os dois braços para cima, estica o cotovelo, troca para o outro lado e desce para o outro lado. Retorna. Retorna, estende os dois braços, olha lá para cima e desce os braços. Agora, vai cruzar as pernas. Um pé na frente do outro. Relaxa lá na frente, solta todo o corpo, deixa a força da gravidade levar ao seu corpo. Solta a cabeça, ombros. Você vai sentir alongar bem a lombar, vai alongar tornozelos, joelhos. Deixa a força da gravidade levando. Procura observar sua respiração bem profunda e bem longa. cada vez que solta o ar, puxa o umbigo lá na espinha, contrai bem o abdômen. Então, vamos lá. Pode voltar devagar. Aqui nós vamos dar uma soltadinha na cervical. Então, não precisa puxar, só deixa a mão levar e relaxa os dois ombros. Vai sentir ativar bem a lateral do pescoço, respirando. A cada vez que você solta o ar, observa a pulsação e a relaxação desta lateral. Observa os ombros soltos. Uma sensação de leveza. Como se estivesse soltando um peso dos ombros e do pescoço. distensionando. Descontraindo. Aí retorna a este lado, observa e vai para o outro lado. Vai respirando e distensionando. Sente os ombros pesarem. No seu dia a dia, procura repetir este exercício outras vezes. Principalmente quando você está trabalhando, dê uma pausa de 5 minutos para reativar as ideias. Dois. Aí você retorna e agora entrelaça as duas mãos atrás da cabeça e solta lá na frente. Dois. Fecha bem o cotovelo. Fecha bem o cotovelo. Deixa o peso levar. Puxa. Puxa o umbigo bem para dentro. Relaxa o ombro. Procura manter a coluna bem reta, ombros relaxados. Puxa. 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 bem para baixo, procura lembrar daquele tempo de férias, ombro para trás e para baixo, o cotovelo lá para trás, esse vai ajudar a musculatura do peitoral, também vai ativar a musculatura da cervical, aí agora você solta, desce os braços, vamos trocar a posição de perna e vamos lá para frente, relaxar do outro lado, solta bem o corpo, deixa a força da gravidade atuar, cada vez que solta o ar, puxa o umbigo lá para dentro, deixa o peso do corpo elevando, respira bem profundo, respira bem profundo, retorna devagar, agora nós vamos trazer uma perna por cima da outra, e vamos fazer uma torção, abraçando com o braço contrai a perna, o outro braço vai lá atrás, e vamos empurrar o chão com a mão lá atrás, pisa com a planta do pé firme no chão e ajusta o quadril no chão, direcione o olhar por cima do chão, direcione o olhar por cima do ombro lá atrás, abraça firme no chão, abraça firme a perna e empurra firme o chão, abre bem o peito e vai respirando, cola a coxa lá dentro do abdômen, firmeza na posição, respiração, alinha o ombro com o outro ombro, alinhando os dois ombros na mesma linha, firmeza, firmeza, respiração, solta todo o ar e torce um pouco mais sem ar, aí retorna devagar, segura a frente do joelho e dá uma crescida no corpo, joga o ombro bem para baixo, como um estado de alerta, ombro para baixo e peito para frente, aqui a gente força o ombro bem para baixo, fazendo uma isometria na musculatura do braço, e crescendo a cabeça lá para o teto, como se tivesse uma linha de energia puxando o topo da cabeça, agora soltamos, trocamos, torção para o outro lado, abraço pela frente do joelho, a outra mão vou levar lá atrás, vou empurrar o chão, jogando o peito para frente, tentando encaixar o quadril no chão, queixo por cima do ombro, respirando, solta todo o ar e torce um pouco mais, e volta, segura lá na frente do joelho, entrelaçando as mãos, cresce todo o corpo para cima, ombros para baixo, ativa a musculatura do braço, joga o peito para frente, procura a respiração longa, cresce a cabeça lá para o teto, solta, agora nós vamos apoiar o corpo em quatro apoios, vamos fazer uma prancha, contraindo, puxa a glúteos e o abdômen, firmeza nos braços, vai descer devagar na força do braço, deita o corpo, e estira o ar, contraindo, contraindo, coxa a glúteos e o abdômen, ombros para trás e para baixo, olha lá acima, vai sentir alongar bem a lombar e a dorsal, contraia glúteos firme, respira bem fundo, joga o peito lá para frente, agora você vai subir o quadril, vai alternar um calcanhar e o outro, olhando lá para o umbigo, alongando a panturrilha, vai empurrando um calcanhar e o outro devagar, solta bem a cabeça, afasta os ombros do pescoço, agora você vai subir a perna direita lá para cima, e vai dar um passo lá para frente, bem longo, vamos entrar então agora na postura do corredor, dobrando o joelho, alongando a pele, essa é uma posição muscular, ativando toda a musculatura da perna, firmeza na posição, respiração, toco o joelho no chão, peito do pé no chão, e agora eu vou subir todo o corpo, e vou afundar o joelho da frente, alongando a pele, respirar fundo, se você tiver alguma dúvida, dá só olhar a posição, relaxa os ombros, contrai glúteos, abdômen, cresce o peito, joga o peito para frente, ombros para baixo, firmeza na posição, agora respira bem fundo, volta, um pouquinho o corpo, e vai mais uma vez descendo devagar, para ajustar ainda a pelve, é uma posição que é bastante forte, necessita respiração bem profunda, contração máxima dos glúteos e abdômen, e volta, agora apoia a mão, leva o pé lá para trás, desce na força do braço, inspira o arco, vai lá para trás, e vai jogar agora a perna esquerda lá para frente, para entrar na postura do corredor, estende bem o joelho de trás, deixa o pé firme lá no chão, o pé de trás está bem firme, o joelho bem estendido, alongando a pelve, pode fazer um movimento suave, contraindo glúteos e abdômen, firmeza na posição, toca o joelho no chão, agora você vai jogar todo o quadril, o quadril lá para o chão, contraindo glúteos e abdômen, cresce o pé, cresce o peito para frente, ombros para trás e para baixo, vai sentir alongar bem a pelve, procura o equilíbrio e a firmeza, e se desce no chão, contraindo glúteos e abdômen, respirando, volta um pouco, para fazer um ajuste ainda na pele, entra de novo na posição, Contrair glúteos, abdômen E já que alongou bem e bastante Pode voltar devagar Com os joelhos no chão Vamos fazer como um descanso Só senta nos calcanhares Respira e observa Fica alguns instantes Feche os olhos e observe todo o seu corpo Observe tudo o que você realizou Desde o momento que você acordou Tudo o que você fez até chegar neste momento Agora você pode abrir os olhos Vai apoiar as mãos no chão E vai levar Uma das pernas para a frente e ajustando a outra atrás Depois que a gente abriu bem a pelve Esse fica mais fácil agora para fazer Aí nós vamos descansar o corpo lá na frente Dá uma ajustada no joelho Ele fica para a lateral E aí você vai descansar Toca a testa no chão Aproximando os ombros e o peito do chão Cada vez que solta o ar Puxa o umbigo bem para dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí Volta devagar Sobe todo o corpo Abre o peito Vai sentar E vamos mudar para o outro lado Vai ajustando Contrair úteis adômen Relaxa os ombros Relaxa lá na frente Ajusta um pouco o joelho para a lateral Relaxa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí desce. Desce. Se inscreva no canal. Tenta. Se inscreva no canal. 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 E o yoga. 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 você vai conhecendo o seu corpo, a sua mente, suas emoções e o estado de respiração consciente nos traz para este agora. Apoiamos as mãos unidas em frente ao peito, relaxando os ombros, abrindo o peito, observando a firmeza do nosso corpo, controle da respiração natural começa a se tornar mais consciente a cada dia. Agradecendo esta energia e esta boa vibração, agradecemos aos mestres ancestrais. Arion, Namastê, força, luz e paz. Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes e bem-aventurados, que haja paz, que haja luz, que haja o amor. Namastê, Namastê, obrigado por este momento, obrigado pela sua presença aqui e agora. E até a próxima aula, na segunda-feira. Se você puder, convide amigos para participar das aulas, amigos, parentes, para aproveitar todos os benefícios da nossa prática. Tenha uma boa quarta-feira, bem produtiva e próspera. Namastê. 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 Obrigado.